Em um dia ensolarado, Alice e sua irmã saíram para passear nos campos. A irmã de Alice estava lendo um livro e Alice ficou pensando o que poderia fazer para passar o seu tempo. Naquele momento um coelho branco passou por ela e o coelho estava falando sozinho. Alice estava confusa porque ela nunca tinha visto um coelho falar. O coelho tirou um relógio do bolso e em seguida... Oh não, oh não, estou atrasado. Disse ele com pressa. Alice ficou muito impressionada com o que viu. Então, curiosa para ver o que estava acontecendo, ela foi atrás do coelho. O coelho entrou em um buraco no tronco de uma árvore e Alice o seguiu e entrou também. De repente, ela estava caindo em um poço. O poço era muito profundo e Alice continuou caindo lentamente. Ao ir caindo, a menina viu imagens, pequenos armários e prateleiras. Alice sentiu como se estivesse dando a volta ao mundo. Por fim, ela caiu em uma superfície macia. Tinha um longo corredor em sua frente. Alice se levantou e começou a andar. Ela viu muitas portas fechadas ao longo do corredor. E o coelho desapareceu. Alice temia que ela não seria capaz de sair de lá. Naquele momento, ela viu uma pequena chave dourada em cima de uma mesa. Ela pegou a chave e tentou abrir todas as portas trancadas. Mas a chave era muito pequena para as portas. Olhando em volta, Alice percebeu que havia uma pequena porta atrás de uma cortina. Quando ela colocou a chave na fechadura, a porta se abriu imediatamente. Alice ficou muito feliz quando a porta se abriu. Atrás da porta, havia um jardim muito bonito. Mas a porta era muito pequena e Alice não conseguia passar. Quando ela voltou para a mesa, ela anotou uma garrafa com uma etiqueta dizendo Beba-me. Alice pegou a garrafa e começou a beber. Como ela bebeu a poção, ela começou a encolher. Até que ficou pequena o suficiente para passar pela porta. Mas quando ela foi pegar a chave, percebeu que ficou pequena demais para alcançar a mesa. Ela começou a chorar. Naquele momento, ela viu um pedaço de bolo no chão. O bolo tinha uma etiqueta dizendo Coma-me. Curiosa, Alice deu uma mordida no bolo. Naquele momento, ela começou a crescer novamente. Agora ela podia pegar a chave. Mas era grande demais para passar pela porta. Alice estava muito cansada e sem esperança começou a chorar de novo. As lágrimas que caíam de seus olhos começaram a formar uma grande poça Que chegou ao final do corredor. De repente, o coelho branco passou por ela com pressa. Alice chamou. Ei, senhor! Me ajude! Por favor! O coelho escapou rápido, sem sequer olhar para Alice. Mas durante a corrida, ele deixou cair a luva e o leque que estavam em sua mão. Alice pegou as coisas do chão e quando ela começou a abanar, ela começou a encolher novamente. Ela escorregou e caiu na poça. Alice e diferentes tipos de animais que nadavam na água foram levados para fora. Quando eles chegaram, todos estavam molhados. E Alice viu o coelho de novo. Desta vez, o coelho achava que ela era a sua empregada e pediu para lhe trazer suas luvas e seu leque. Alice foi até a casa do coelho na floresta. Quando ela entrou, ela imediatamente encontrou suas luvas e leque. Mas ali ela viu uma outra garrafa sobre a mesa. E pensou, se eu beber isso, talvez eu possa voltar ao meu tamanho normal. Ela pegou a garrafa e bebeu toda a poção. Mas ela se tornou tão grande que nem sequer podia se mover dentro da casa. Oh não! O que eu vou fazer? Como eu vou sair daqui? Nesse meio tempo, o coelho estava esperando por Alice impaciente. Com medo de Alice, os animais começaram a atirar pedras na casa, quebrando as janelas. As pedras que caíram dentro da casa se transformaram em pequenos bolos. Quando Alice começou a comer esses bolos, ela começou a encolher novamente e conseguiu sair da casa. Mas dessa vez, infelizmente, ela ficou muito pequena. Pobre Alice! Ficou tão pequena que se perdia entre os pequenos arbustos da floresta. Ela começou a pensar no que ela poderia fazer para voltar ao seu tamanho normal. Naquele momento, ela viu de longe um cachorro. E quando ela chamou o cachorro... Ela percebeu o quanto era pequena ao lado do cão. Ela quase foi esmagada pelas patas do filhote de cachorro. Quando ela estava correndo, ela tropeçou em um cogumelo. Havia uma lagarta azul no cogumelo. Ela perguntou à lagarta o que ela poderia fazer para voltar ao seu tamanho normal. A lagarta respondeu de forma sábia. Bem, este lado do cogumelo onde eu estou fará você crescer. E o outro lado encolher. Alice pegou um pequeno pedaço de cogumelo e o colocou na boca. Naquele momento, ela ficou tão grande que nem conseguia ver seus pés. Para encolher de volta ao seu tamanho normal, desta vez ela pegou um pedaço do outro lado. Ao comer quantidades diferentes de ambos os lados do cogumelo, ela conseguiu voltar para o tamanho normal. Ela pegou dois pedaços de cada lado e segurou-os na mão. Enquanto estava caminhando, ela encontrou uma pequena casa. Mas para conseguir entrar, ela tinha que encolher novamente. Comendo os pedaços de cogumelo, ela começou a encolher. Quando entrou na casa, Alice encontrou-se em uma cozinha. Bem no meio da cozinha, havia uma mulher com um bebê nos braços. E no chão, um gato gordo estava olhando para Alice, sorrindo. Foi a primeira vez que Alice viu um gato sorrindo. Então ela perguntou. Por que seu gato sorri desse jeito? Hum, porque este é um gato mágico, disse a mulher. Ao mesmo tempo, o gato tornou-se invisível e o bebê começou a chorar. A mulher entregou o bebê para Alice. Pegue este bebê e faça-o parar de chorar. Agora vou lá jogar críquete com a rainha. Alice pegou o bebê e começou a balançar. De repente, o gato mágico apareceu novamente sorrindo e falou com Alice. Você precisa encontrar o chapeleiro maluco e a lebre de março. Mas tome cuidado, porque eles são loucos. Logo após sua pequena conversa, o gato mágico desapareceu novamente. Alice ficou com raiva e gritou com o gato. Pare de ficar sumindo e aparecendo, você está me assustando. O gato mágico apareceu mais uma vez sorrindo. Ok, então eu vou desaparecer lentamente. Primeiro, a cauda do gato mágico desapareceu. Depois o seu corpo e apenas o seu rosto permaneceu. Alice saiu da casa e logo após encontrou a lebre de março. Lebre de março estava tomando chá com o chapeleiro maluco sob uma árvore. Lebre de março colocou um pouco de feno entre as orelhas. Alice não conseguia entender porque ele colocou o feno entre as orelhas. E o chapeleiro maluco tinha um chapéu na cabeça. Entre eles tinha um rato dormindo sobre a mesa. E ambos apoiavam seus braços sobre o rato, usando-o como uma almofada. Quando viram Alice chegando, eles se opuseram, dizendo que não havia espaço disponível. Isso não é verdade! Por que você acha que o corvo se parece com uma mesa? Por que você acha? Eu não sei. Alice ficou muito aborrecida com as piadas estúpidas e grosseiras do chapeleiro maluco e da lebre de março. Esta foi a reunião mais estúpida que eu já tive! E retirou-se. Alice notou uma porta no tronco de uma árvore. Quando ela entrou, ela encontrou uma chave de ouro. A chave de ouro abriu a porta para um belo jardim. Ao entrar no jardim, Alice ficou muito surpresa. Os jardineiros da rainha de copas estavam pintando todas as rosas brancas de vermelho. E todos os homens pareciam cartas de baralho. Então Alice perguntou. Ei, estou curiosa. Me diz uma coisa. Por que você está pintando as rosas de vermelho? Então o jardineiro respondeu. A rainha queria rosas vermelhas, mas nós plantamos rosas brancas. Se ela descobrir, ela corta nossas cabeças. Naquele momento, a rainha de copas apareceu no jardim. Os soldados ao lado dela eram todos em forma de cartas de baralho. Rainha de copas convidou Alice para jogar críquete. Alice nunca viu um campo de críquete como este antes. No meio do jogo, os jogadores começaram a lutar e jogar ouriços uns nos outros. A rainha estava muito brava com essa situação. De repente, ela bateu o pé no chão e gritou com raiva. Parem, senão cortam suas cabeças! A rainha de copas estava com tanta raiva que cancelou o jogo de críquete. Se ouviu uma grande voz. O julgamento já começou. Todo mundo começou a correr em direção ao tribunal. O julgamento era do valete de copas, que supostamente tinha roubado uma torta da cozinha da rainha. A rainha não pegou o valete de copas durante o ato. Portanto, ela não poderia puni-lo. O valete de copas foi mantido na prisão durante o seu julgamento. Em um belo dia de verão, a nossa rainha de copas tinha assado tortas deliciosas, e o valete de copas as furtou. O rei gritou de seu assento. Chame a primeira testemunha! A primeira testemunha foi o chapeleiro maluco. Quando o chapeleiro maluco começou a falar no banco das testemunhas na frente do rei, Alice de repente começou a crescer. O coelho branco anunciou que era hora de Alice ir para o banco das testemunhas. Ao ouvir seu nome sendo chamado, Alice imediatamente se levantou. Esquecendo o quão grande ela tinha ficado, o seu vestido engatou no banco, fazendo com que todos os membros do júri caíssem no chão. A rainha disse para Alice para contar tudo o que ela sabia. Não sei de nada! Alice respondeu. A rainha gritou furiosamente. Até parece! Cortem a cabeça dela! E Alice respondeu corajosamente. Eu não me importo com as suas ordens! Você não é a minha rainha! Você não pode fazer nada contra mim! Assim que Alice disse essas palavras, o rei, rainha e todas as cartas de jogo começaram a voar para Alice. Alice tentou pegá-los. E quando viu, já havia um grande turbilhão de cartas ao redor dela, sugando-o para dentro e voando para cima. E finalmente, com folhas voando ao redor dela, ela estava no campo novamente. Sua irmã a chamou. Alice! Acorde! Quando Alice acordou, percebeu que tudo era um sonho. Uau! Foi tudo um sonho? Que sonho incrível! Ei, mana, deixa eu te contar. Você não vai acreditar! Ah! Você sabe? Tinha um coelho branco... O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Pessoal, agora vamos deixar a música mais divertida? Que tal cantar usando uma vogal? Então vamos começar pelo A Agora vamos usar o E e assim por diante É se pê, ne lê vê pê Ne lê vê pê, ne lê vê pê, ne kê, ne kê Ele me re lê ne lê gê Ne lê vê pê, pê, ne kê, ne kê, me kê, she lê E se pê, nilí vi pê Nilí vi pê, kê, nikê Lí li mi ri, nilí, nikê Nilí vi pê, kê, nikê Mís, kê, xilí O sapo não lava o pé Não lava porco no pé O lamarolo não logou Não lava o pé porco no pé Môs coxolô O sapo não lava o pé No lava o porco no pé O lumorulo não lugu No lava o porco no pé Môs coxolô Borboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti, poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau, pau Borboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti, poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau, pau Borboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti, poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Borboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti, poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau, pau Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos Ele cisca o chão Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos Ele cisca o chão Ele bate as asas Ele faz piu, piu Mas tem muito medo É do gavião Ele bate as asas Ele faz piu, piu Mas tem muito medo É do gavião Meu pintinho amarelinho Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos Ele cisca o chão Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos Ele cisca o chão Ele bate as asas Ele faz piu, piu Mas tem muito medo É do gavião Ele bate as asas Ele faz piu, piu Mas tem muito medo É do gavião Dois elefantes Se balançavam Sobre a teira de uma aranha Como eles viam Que não caíam Foram chamar um amiguinho Três elefantes Se balançavam Sobre a teira de uma aranha Como eles viam Que não caíam Foram chamar um amiguinho Quatro elefantes Se balançavam Sobre a teira de uma aranha Como eles viam Que não caíam Foram chamar um amiguinho Cinco elefantes Se balançavam Sobre a teira de uma aranha Como eles viam Que não caíam O fórum chamar um amiguinho